Ser youtuber é algo muito complexo, que as pessoas não levam muito em consideração. Mas ser youtuber amador é algo muito pior, vamos falar assim. Por quê? Porque a gente não ganha nada. A gente faz tudo na força do amor. Nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho sobre a minha rotina de um youtuber amador. O meu dia começa por volta de 7 horas da manhã. Eu levanto, faço um mini alongamento e tomo coragem para levantar. Eu não fecho a cortina justamente para o sol poder me acordar junto com o meu relógio. Na hora que toco o meu despertador, já está um sol na minha cara e assim eu levanto logo. Logo após levantar, eu arrumo minha cama para começar o meu dia com uma tarefa já concluída. Eu aprendi isso em um livro chamado Arrume Sua Cama. Depois de levantar, eu ando até a cozinha e bebo um copo de água bem gelado. O meu corpo já levar um susto e perceber que eu acordei mesmo. Eu volto para o quarto para escolher a minha roupa e eu acho que eu não perco muito tempo nisso, né? Dá para ver a variedade. Agora chegou o momento do meu banho. Eu sempre tomo banho quente para começar o dia bem cheiroso. Após o banho, eu faço uma meditação de 10 minutos enquanto o meu pão está lá no forno assando. E esse processo todo dura até umas 8h21min, que é mais ou menos a hora que eu saio de casa para o meu escritório. Tá, eu sou um pouco sistemático. Assim que eu chego no escritório da minha produtora, a primeira coisa que eu faço é pegar um café, para aí sim começar o dia. Aquela velha frase, antes do café, eu não me expresso. Por volta das 9h30min, eu respondo todos os comentários deixados no dia anterior nos vídeos aqui do canal. Eu olho as estatísticas e escrevo o roteiro do próximo vídeo. Depois disso, eu começo a trabalhar nos projetos da minha empresa, para eu poder me sustentar, né? E poder continuar esse canal aqui. Aí chegou o almoço, que é por volta de 1h da tarde. Mas hoje não deu para eu filmar. Após encher o meu buchinho, eu termino as coisas da empresa e por volta de umas 16h eu edito algum vídeo aqui do canal. Eu não consigo editar tudo no mesmo dia, então eu faço isso durante a semana. Esse vídeo que eu editei já está postado aqui no YouTube. Você pode conferir aqui no card. Às 6h30min, eu volto para minha casa, minha humilde residência. E às 7h, eu começo a arrumar o cenário para gravar o conteúdo aqui do canal. Às 8h30min, quando eu termino de gravar, eu tomo meu banho, como uma janta e sento no sofá para assistir um pouco de televisão. Eu vou me deitar por volta de meia-noite e meia, para eu poder começar tudo de novo no dia seguinte. E essa é a minha rotina como um YouTuber amador. É dessa forma que eu consigo me organizar a manter todos os vídeos desse canal toda semana para ter um vídeo novo. Então, como você faz para me apoiar é muito simples. É só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, apesar do YouTube não notificar. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu conto diariamente, dia após dia, todos os dias, lá nos meus stories, o que eu estou fazendo, uma dica do dia ou coisa do tipo. Aqui na descrição tem o link do nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, troca ideia, fala algumas coisas, algumas dicas, insights, sei lá como vocês querem chamar dessa forma. Deixa o seu gostei e um comentário aqui se ficou alguma dúvida da minha rotina, eu não sei, se faltou alguma coisa que você não entendeu. Eu vou estar te respondendo todos os dias, como você viu no início do vídeo. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau. Semana que vem, tá? Semana que vem. Você gostou que agora eu estou como um narrador aqui na sessão de batata, a promoção da batata agora você consegue entregar aqui minha fergueza. Cara, eu tenho esse microfone desde 2016, 2015, acho que desde 2015. E aqui para o canal eu nunca usei. Eu usava para os meus trabalhos quando eu precisava fazer uma narração ou coisa do tipo, mas aqui para o canal eu nunca usei. Aí eu olhei para ele esses dias e pensei, por que não? Eu tenho um microfone bom, eu tenho um braço de microfone. Por que eu nunca usei? Por que? Não sei. E agora eu fiz esse radialista hoje. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Se você está até aqui, deixa aqui nos comentários. Eu vi um narrador. Obrigado.